Bom dia, galera. Já é filme do Argo? Tudo bem? Mostrar uma drogaria pra vocês aqui na cidade dos funcionários, viu? Eu costumo comprar aqui porque aqui o preço é mais em conta. Tá aqui, ó. Drogazil. Drogazil. Fica aqui, ó. Oliveira Paiva com Chico Lemos, ó. Tá vendo aí, ó? Ali onde tem as motos é Oliveira Paiva e essa que cruza aqui é Chico Lemos. Não esquecer, viu, galera? Tá aí, ó. Estacionamento amplo, tudo pintadinho, na medida, bem vermelho aí, ó. Bem chamativa aí a cor. Não tem como errar. Bom atendimento. Só compro minhas coisas aqui. Top. Tem várias outras farmácias aqui nessa avenida, mas eu só compro nessa. desde a cirurgia que ela ganhou credibilidade comigo. Só compro aqui, ó. Mais uma vez aí, ó. Drogazil. A melhor do Brasil. Valeu, galera.